Agora vamos ao vivo conversar com o Matheus Oliveira, ele vai voltar com a gente pra falar sobre as aves que foram flagradas em caixas de papelão sendo transportadas para São Paulo. Gente, tem muitas que são filhotes ainda. Matheus, é um perigo isso, claro, a gente sabe que isso é um crime, mas é uma judiação que muitos desses bichinhos perdem a vida no meio do trajeto, né? Exatamente, Manu, muito bem observado por você, a gente mostrou agora há pouco, vou pedir pro Sérgio mostrar novamente. Tem algumas dessas aves que ainda são bem filhotinhas, ou seja, nem desenvolveram aquela penugem ainda, estão em fase de desenvolvimento. Outros são um pouquinho maiores, são 50 papagaios e 35 araras canindés que estavam sendo transportadas daqui de Goiás, segundo o que disse o rapaz de 37 anos que foi preso, para o estado de São Paulo. Algumas, inclusive, faz dó, viu? Estão bem, assim, frágeis, cansadinhas da viagem, estão amontoadas uma em cima da outra. É realmente uma situação bastante complicada. Quem vai conversar com a gente agora sobre esse assunto é o Sargento Clayton Soares, que é do Batalhão Rural, né, Sargento? Batalhão Ambiental, perdão, da Polícia Militar, que realizou essa apreensão. Bom, Sargento, como que foi essa operação? Vocês receberam uma denúncia? Como que vocês conseguiram chegar até o homem que estava transportando essas aves? Bom dia, bom dia, Manu, bom dia a todos os telespectadores. Bom, nós recebemos uma denúncia anônima, onde versava sobre maus tratos animais e alguém transportando certa quantidade de aves. Então, em patrulhamento pela BR-153, ali na altura do flamboiã, do veador do flamboiã, a gente conseguiu abordar o veículo e realmente constatou essa quantidade de aves acondicionadas em caixas dentro do veículo. O que esse rapaz disse? Ele pegou essas aves aonde? Estava indo para onde? Segundo o autor, ele tinha pegado essas aves em Porangatu, Goiás, e que estava levando para vender na feira de Guarulhos, em São Paulo. Ele tem passagem, já tem uma certa experiência nesse tipo de crime? Porque a gente sabe que para transportar uma quantidade de animais dessa, são animais que têm um certo valor. Com certeza, com certeza. Ele já tem uma passagem pela mesma situação e da outra vez. A quantidade ainda era maior ainda, era 97 aves, segundo ele que tem esse costume de vender lá na feira de Guarulhos. Quais são essas espécies? São a arara canindé e o papagaio verdadeiro, né? São 50 papagaios e 35 araras. Qual é o valor de mercado desses animais? Claro que é um mercado clandestino, né? A gente estava comentando aqui antes de entrar no ar, que podem chegar até custar de 3, 5 mil reais cada animal dele. Com certeza. Para nós, da equipe, ele relatou que pagou 150 reais em cada espécime dessa, né? E seria vendida lá na feira de Guarulhos por 300 reais. Eu acredito que não condiz com a realidade, porque provavelmente nós acreditamos que esse material seria vendido para fora do país, que é o de costume, né? E normalmente é vendido muito mais caro que isso aí. É por isso que é tão lucrativo, é por isso que várias pessoas entram nesse mundo do crime dessa situação aí de animais. Tráfico de animais, né, Sargento? O senhor falou aí 300 reais, vamos jogar aí 10 vezes mais, talvez, né? 3 mil, 5 mil reais. Ah, com certeza, com certeza. Até mais que isso aí. Até mais que isso. E como que fica a situação, tanto do rapaz que foi preso, quanto desses animais que ainda estão aqui, né? Esperando, tem que esperar todo o procedimento ser feito. Sim, sim. Ele vai responder por maus tratos e pelo tráfico dos animais, né? Pelo artigo 29 e pelo artigo 32 da lei 9.605 de 98. Quanto a esses animais, já foi feita aqui a passagem pela delegacia, pela central de flagrante, e eles serão encaminhados agora para os setas em Goiânia, que é onde cuida dos animais silvestres e a possível reinserção de novo deles na natureza. Certo. Sargento, vocês costumam realizar esse tipo de ocorrência? Acontece muito esse tipo de tráfico de animais? Porque a gente costuma ver, né, a apreensão de drogas, às vezes produtos contrabandeados, mas os animais também passam muito aqui pelo estado de Goiás, pelas rodovias principalmente. Sim, sim. Esse é um trabalho que o Batalhão Ambiental vem dioturnamente, noturnamente, combatendo firmemente essa situação. E a gente conta muito com o apoio das pessoas que denunciam para a gente ir atrás e fazer cessar essas atividades. Obrigado. Viu, Sargento Clayton Soares trouxe essas informações para a gente. Então, tá aí, Manu. Essa apreensão foi realizada aqui em Goiânia, informações de que ele teria pego esses animais lá em Porangatu, na região norte do estado. Ele estava, né, descendo pela BR-153 com destino ao estado de São Paulo. Ele, o Sargento falou muito bem, né, sobre essa questão do valor dos animais, né. Vender esses animais por 300 reais cada um provavelmente não valeria todo esse trabalho, né, essa viagem que ele está fazendo, todo o contrabando, todo o risco que ele está correndo. A gente estava conversando aqui, vamos supor que cada um desses bichos custe, em média, 4 mil reais, pegando uma base aí. Se a gente somar todos esses 85 animais que estão aqui, vai para mais de 300 mil reais a questão, né, o valor de mercado no mercado clandestino. Alguns, esse aqui, inclusive, está bem ativo, viu. Esse é um papagaio verdadeiro, né, como disse o Sargento. Esse aqui fala, né. Esse aqui fala, né. Sim, esse é o que aprende a falar, sim. Talvez até por isso, né, ele seja tão requisitado. Valioso, valioso. É, por isso que as pessoas gostam muito dele, por isso. Ah, então é por isso também, né. Agora vamos torcer para esses bichos se recuperarem bem, né, serão levados, como disse o Sargento, para as setas aqui de Goiânia, né, que é o pessoal que cuida, que faz toda a triagem desses bichos para poder cuidar. Claro, vão passar pelo veterinário aí, poderão ou ser reinseridos na natureza ou então ser cuidados onde deve, né, onde eles podem ser cuidados. Manu, a gente volta com você aí nos estúdios e a gente vai continuar acompanhando essa situação. Aqui também esperamos que nenhum chegue a morrer, né, já que esse seria o de fato, né, o maior prejuízo aí para o meio ambiente se algum desses animais perder a vida por conta de um irresponsável, de um criminoso que estava praticando aí o tráfico de animais e maus tratos também. Manu, volto com você. Obrigada, Matheus, uma judiação, né, tantos filhotinhos ali, meu Deus do céu, é muita falta de amor, né, pelos bichinhos, assim, é pensar no dinheiro e não ligar para o resto, né, que dói isso. Obrigada, Matheus, como é linda essa aí, né, gente, mas é lindo voando, é lindo na natureza, é lindo livre, é lindo solto, né, é até emocionante. Eu tenho uma paixão por araras, assim, as minhas meninas já pegaram essa paixão que eu tenho por araras, porque quando a gente vê, às vezes você está no trânsito aqui de Goiânia, né, e de repente passa aquele casal. É belo de ver aquela imagem, não é? Mas o lindo é isso, é você ver de repente passando, é você ver de vez em quando passando na natureza, sabe? Ou ali no meio daquele caos da cidade, você escuta um barulho, olha lá para cima da palmeira, está lá um casal mexendo nos coquinhos da palmeira, nos galhos da palmeira e tudo mais. Agora não, gente, dentro de uma gaiola, sério? Sério que você acha lindo isso? Ah, poxa vida!